Música Fala pessoal, eu sou o Marco e nesse vídeo a gente vai falar de Pokémon GO ele acabou de chegar no Brasil, tá fazendo muito sucesso tem um bando de gente jogando na minha faculdade tava cheio de gente lá, eu cheguei ontem lá, eu fui jogar Pokémon na faculdade também porque aqui não tava dando pra jogar aí eu cheguei lá na faculdade, tava cheio de gente rodando a faculdade e catando Pokémon eu achei impressionante, tá fazendo o maior sucesso já no Brasil, ele chegou na quarta-feira engraçado que eu falei na quarta-feira que não ia chegar nunca esse negócio o pessoal ficava dando notícia, não, Pokémon GO tá chegando vai chegar daqui a uma semana não parava de dar notícia já tinha desistido, não deve chegar, deve demorar mais uns dois meses e tal, aí eu reclamo isso no Twitter e deu uma hora, duas horas depois e eles lançam oficialmente, foi até engraçado. Bom, de qualquer forma eu comecei a jogar, eu joguei mais ontem eu fiquei na faculdade lá, catando Pokémons por que na faculdade? Porque aqui na minha casa é meio complicado eu moro meio afastado do centro tem até floresta aqui em volta, eu pensei que tem um bando de Pokémons aqui, porque tem floresta e tudo mais combina com Pokémons, mas não, não tem praticamente nada em volta da minha casa tem aqueles Pokémons básicos e tal que aparece aqui, o Zubat, pessoalmente tá cheio de Zubat em volta da minha casa, mas Pokécentros e aqueles ginásios não tem nada perto aqui eu tenho que andar muito pra chegar em algum lugar então, eu tive que ir lá pro centro no centro tá cheio de coisa, no centro da cidade principalmente, pelo que eu entendi quanto mais populosa é a área mais Pokémons vai ter, eles fizeram esse sistema deles, o Pokémon GO funciona dessa forma lugares isolados, que tem poucas pessoas eles não botam quase nada então, é por isso que não tem quase Pokémon aqui em volta da minha casa é meio chato, porque eu tenho que ir lá pro centro pra faculdade, pra conseguir jogar esse negócio de qualquer forma, eu joguei um pouco fiquei jogando, joguei até bastante ontem eu cheguei ao level 6 então, eu joguei uma boa quantidade na faculdade mas, eu não curti tanto o jogo é, basicamente, você ficar atacando Pokébolas pra catar Pokémons você não luta contra eles como você faz naqueles jogos de 3DS ou do antigo Game Boy eu gostava daqueles jogos eu pensei que seria um negócio parecido seria, basicamente, aquele jogo só que numa realidade aumentada mas não o jogo é só ficar atacando Pokébola pra pegar Pokémon tem a parte da batalha em ginásios mas a batalha é muito tocha que é, basicamente, ficar batendo na tela e pronto, só isso algumas pessoas estão se divertindo mesmo assim a minha irmã fica rodando em volta da casa e andou pelo bairro aqui já pra pegar Pokémons então, pelo menos, ela tá gostando e o pessoal da faculdade também tinha muita gente na faculdade ontem catando Pokémon lá então, é um jogo que realmente pegou ele é, por ser simples, eu acho ele pega quase todo mundo porque ele é bem facinho de jogar mas, pra mim, que gosto de um negócio um pouquinho mais elaborado o jogo não convenceu tanto eu devo esperar mais um ano alguns meses pra ver se a empresa deixa ele um pouco mais interessante como ela falou, tem 10% do desenvolvimento então, ela deve acrescentar mais um negócio legal no futuro o negócio é quanto tempo ela vai demorar até porque o investimento dela atualmente é em expandir o jogo pra vários países então, dificilmente ela vai deixar o jogo mais elaborado porque vai pesar no servidor dela e aí vai ficar mais complicado pra ela abrir o jogo pra outros países então, ela deve expandir o jogo pro máximo de países possível primeiro e depois deve começar a trabalhar nesse negócio de expandir o jogo tornar ele um pouco mais elaborado esse negócio só de evoluir de level catando Pokémon eu acho que é muita graça eu quero realmente evoluir os Pokémons com batalhas não com aquele sistema que eles usam ali de pontos eu quero evoluir com batalhas e enfrentar outros Pokémons quando eu vou encontrando eles pra poder pegar eles quando eles estão fracos que é o sistema do 3DS do antigo Game Boy esses jogos maiores um pouco de Pokémon e é isso essas foram as minhas primeiras impressões sobre o jogo eu achei um pouco simples demais ele me divertiu no começo a ideia dele é muito boa mas tá faltando um pouco mais de retrabalho ali tornarem o sistema um pouco mais robusto um pouco mais complexo porque, tudo bem tem gente que gosta de um negócio bem simples mas tem gente como eu que gosta de um joguinho um pouco mais elaborado então tem que ter coisa pros dois tipos de pessoas eles estão atraindo por enquanto só o povo que gosta de um negócio mais simples e lógico por causa da nostalgia também tem um banho de gente que tá adorando esse jogo mais por causa da nostalgia do que pelo sistema em si nada contra isso sem problema até porque eles lançarem o jogo de forma tão simples assim eles falaram que tá em 10% então tá tipo num alfa o jogo se eles tivessem lançado um pouco mais complexo talvez fosse mais complicado pra várias pessoas entrarem no jogo começarem a jogar e o jogo não fizesse tanto sucesso então é até meio difícil contestar eles começarem um jogo de forma tão simples pode ter sido uma boa ideia mas e vocês o que estão achando do jogo? gostaram do jogo? estão achando meio simples demais como eu? ou não? estão achando ótimo o jogo? tá bom assim? não precisa que melhore nada? comentem aí o que vocês estão achando até agora a gente fica por aqui se gostaram do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal dá um like e até a próxima e aí tá bom e aí Tchau.